Olá turminha, esses são os cinco personagens que simbolizam os elementos do patrimônio histórico de contagem. A cara de abóbora do contagito é a referência ao período em que o antigo arraial de São Gonçalo se destacava como um grande produtor deste vegetal. A faluca parece uma jabuticaba, árvore símbolo da cidade. A chamí representa as chaminés do seu grande parque industrial. O Zé Gonçalo faz referência ao santo padroeiro e o Arturinho. O Arturinho representa a comunidade dos Arturos, uma comunidade de origem afro-brasileira. Olha turminha, a turma do contagito já foi nos visitar lá no nosso semelho, Mira Pereira. Quantas saudades deles, quem sabe um dia eles voltem a nos visitar. Vai ser tão legal se eles puderem ir, né? E agora nós vamos fazer um brinquedinho para brincarmos com o coleguinha, tá bom? E para fazer o nosso brinquedinho, nós vamos precisar de um pedaço de barbante. Com a tesoura, com a ajuda de um adulto, corte um pedacinho do barbante. Vamos usar esse pedaço. Vamos precisar também de algumas tirinhas de papel. Novamente, com a ajuda de um adulto, corte as tirinhas de papel, coloque juntinhas umas das outras e faça um montinho. Vamos precisar de um pedaço de barbante, um montinho de papel e um outro pedaço de papel para fazermos o nosso brinquedo, que vai ser o foguetinho, ok? Muito fácil. Pegou o montinho de papel, colocou dentro aqui, dobrou, dobrou de novo e agora nós vamos enrolar, prender bem preso aqui dentro. Enrolou, enrolou, vamos amarrar. Gente, esse trabalhinho desenvolve muito a nossa coordenação motora, porque temos que mexer muito mesmo com os nossos dedinhos, com a nossa inteligência. Aí, pede um adulto para te ajudar a amarrar. Amarra bem apertado mesmo. Dá muitas voltas para ficar bem firme, tá bom? E ficou pronto o nosso brinquedinho. Olha que legal, olha. Este é o foguetinho que você pode rodar, rodar, rodar e jogar para cima. Gostou do nosso brinquedinho? Então, fica aí a dica de fazer em casa um brinquedinho bem legal. Depois de pronto, você vai tirar fotos e mandar para o grupo de WhatsApp.